Muitos talvez achem esse vídeo até um pouco bobo, mas eu recebo um enxurrado de comentários de pessoas pedindo para me fazer e explicar como funciona a troca do fundo ou background de uma página, de uma sessão como um todo, tá? Colocar vídeo, degradê, cor opaca ou mesmo imagem de fundo. Quer aprender como? Então vem comigo aqui nesse passo a passo, tutorial aqui, eu vou te mostrar como alterar o background ou fundo de uma página utilizando o Elementor. Vamos lá? Olha só, esse é um exemplo, eu estou colando de peixe que eu criei aqui rapidinho e aqui o fundo é um vídeo, só que com a transparência por cima, tá? De um preto semi-transparente. Essa é uma outra opção onde tem imagens em formato de slide passando no fundo, tá? E eu posso configurar esse efeito de zoom, dentre outras coisas como velocidade de transição e etc. Uma outra opção é um degradê, onde vem do preto para o cinza, né? Dependendo da sua página aí, pode ficar bem legal. Uma outra opção é um fundo opaco, com uma cor apenas. Olha só como fica bem legal também. E essa outra opção é uma imagem fixa, porém também com a película por cima. Bom, eu vou te ensinar exatamente isso nesse vídeo. Vai ser um vídeo simples, bem rápido para iniciantes, porém, às vezes você está com a dúvida. Você baixou um template do seu produto aí, do produto de afiliado, ou você baixou um modelo qualquer e você não está conseguindo alterar esse fundo. Eu vou te mostrar aqui. Isso se aplica a qualquer página que você utiliza o Elementor como construtor, tá certo? Se você não me conhece, meu nome é Mesaque. Eu estou aqui na internet desde 2014, ensinando a trabalhar com sites, principalmente Wordpress. E se você está gostando dessa ideia, já deixa seu like aí para mim, para ajudar aqui o canal, tá bom? Bom, vamos lá. Agora eu vou explicar aqui como funciona. Primeiro eu vou publicar essa página. Eu vou ver como ela está. Está aqui a página. Quando você tem uma página que está feita com Elementor, se você tiver com essa barra aqui ativada, lá em cima vai ter editar com Elementor. Basta você clicar nela. Outra forma é você vindo aqui no administrativo, né, do dashboard do Wordpress, páginas, e aqui temos a página de exemplo, que no caso meu não é nenhuma página, é um modelo aqui de LandPage. Olha só, LandPage, eu vim aqui e tenho um modelo, tá certo? E aqui já fica, vou tirar uma dúvida que é extra vídeo. Olha só, você viu que é um modelo, né? E muitas pessoas fazem um modelo aqui no Elementor, tá vendo? Modelos, LandPage, que é lá em cima, adicionar novo. Isso aqui é uma página, tá? Muitas pessoas criam aqui como eu criei, e depois vem aqui em Páginas e não encontra ela. É claro, ela não está aqui em Páginas, ela é um modelo. Você precisa transformar ela em página. Como fazer isso? Você cria uma nova página e carrega esse modelo aqui, tá certo? Bom, então aqui você vem no Modelos, LandPage, você consegue editar esse modelo. Bom, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, você vem aqui na seção. Outro detalhe, você tem que entender também a estrutura da página. Se você vir aqui, ó, tem um navegador, tá? Esse aqui é o modelo mais novo do Elementor, tá? Versão 3.15.1. E aqui eu tenho um container apenas. Aí dentro desse container, nós temos alguns elementos de texto e título, e mais dois containers, que é o container da esquerda e o container da direita. Você pode mudar o fundo de qualquer um desses containers. Como tem um container apenas, quando eu altero o fundo desse container, que está marcado em rosa aqui, clarinho, ele vai mudar completamente, tá bom? Ó, eu clico aqui em botão direito, editar com container, né? Editar container. E eu venho aqui, ó, em estilo. Talvez vai estar assim, você abre aqui fundo, normal, e clica aqui no lápis, que vai estar escrito clássico. E aí você pode escolher uma cor e uma imagem, tá? Se eu remover a imagem, ó, ficou sem imagem. Se eu remover a cor, ficou sem cor. Essa aqui é uma cor padrão do fundo, porque eu estou utilizando aqui a sobreposição. Vou tirar a sobreposição para ficar original, conforme vai ser com você. Estilo, fundo, vai estar assim. No meu caso aqui, eu coloquei o texto já apropriado para um fundo escuro. Mas se eu tiver os textos escuros, quando você trocar, você pode colocar o texto claro. Nesse caso aqui, ó, se eu quisesse trocar, né, esses 23 itens, eu vim aqui, estilo, aqui no texto, e mudava a cor, né? Aqui para um preto, olha lá. Certo? Mas não é o caso. Editar o container em geral, estilo. Aí eu quero colocar um clássico, que é uma cor. Pronto. Basta clicar aqui no lápis e escolher a cor. Ó, qualquer cor que eu quiser, eu consigo mudar. Como esse aqui é um design para fundo escuro, então utilizar um design para fundo escuro vai ficar bem legível aqui o texto, que é importante, tá? Ter contraste, tá bom? Eu vou clicar aqui, vou editar o container. Pronto. Coloquei um background sólido, uma cor sólida. E aqui onde está escrito imagem, eu posso clicar no mais e subir a imagem. Eu posso vir aqui, ó, no pixels, por exemplo, vou usar a mesma, né? Só que uma imagem, ó. Se quiser colocar uma imagem dessa aqui, ó. Eu vou até fazer para a gente ver como é que funciona na prática. Eu vou vir aqui e vou baixar uma imagem pequena. Cuidado com isso aqui, ó. 6.856, não baixa de jeito nenhum. 290, 1.280 já está de bom tamanho. E aí baixou aqui, ó. Ela vai lá agora lá para cima, né? Eu posso vir aqui na imagem e pegar a imagem e arrastar para cá. Ou vem aqui em enviar arquivos, seleciona, escolhe aonde estava a sua imagem. Tá bom? Pronto. Peguei a imagem, está aqui, selecionei. Se você coloca imagem pesada, vai ficar difícil de carregar. E aí, vem aqui uma composição interessante. Percebe que não dá para ver nada. Porque, como esses textos estão para um fundo escuro, então está difícil aqui. Eu preciso colocar um fundo escuro, mas eu quero manter a imagem. Então, basta deixar a imagem e vem aqui em sobreposição. E aí eu posso colocar tipo de fundo. Então, a mesma coisa. Eu posso colocar outra imagem, ou uma cor, ou um gradiente. Eu quero colocar aqui, ó. Clico no clássico e aí eu escolho a cor, tá? Posso colocar o branco. Nada a ver, né? Colocar o 100% preto. Ainda está transparente. Por quê? Porque aqui embaixo tem opacidade. Eu aumento ou diminuo a opacidade. Se eu diminuir até o zero, não tem diferença nenhuma. Esse aqui é uma película semi-transparente. Ó. Pronto. Eu acho que aqui em 5, 6, 5, 5 já está bom. Dá para ver a imagem, tá? E dá para ver aqui os textos, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Eu vou deixar 0,6. Aí. 0,6, tá bom. Excelente. Só que essa imagem está encaixadinha. Se você voltar aqui, ó. Fundo. Pode perceber que eu fiz uma configuração. O tamanho eu quero completo. Ou eu posso utilizar uma dessas aqui. Miniaturas, né? Às vezes são pequenas e não dá certo. Nesse caso aqui nenhuma vai dar certo. Eu vou vir aqui, ó. Posição. Centralizada. Ela vai vir padrão. Eu ponho centralizada. Anexo. Se você deixar padrão, ó. Ela fica normal. Quando rola, tá? Se eu deixar aqui fixo, ó. O fundo fica travado. Pode perceber o homem lá atrás, ó. O fundo fica travado. Eu vou até vir aqui na sobreposição e diminuir um pouco para você ver mais a imagem. Ó. Volto aqui no fundo. Quando eu rolo, ó. A imagem está travada. Tá certo? Aqui. No anexo. Se você colocar aqui padrão, é a mesma coisa de rolagem. Tá? Olha lá. Rolagem. Repetir? Não. Se você colocar para repetir, se for imagem pequena, ele vai ficar criando várias imagens aqui. Uma do lado da outra. Nesse caso aqui eu não quero. Então, eu vou botar aqui para não repetir. E o tamanho que é importante. Ele vem aqui padrão. Ó. Tá vendo? Que é o tamanho da imagem. Só que eu não quero. Eu quero que ela preencha todo o espaço. Eu venho aqui e coloco preenchimento completo. Tá? Olha aí. Ela fica preenchendo completamente a imagem. Ó. O espaço. Tá bom? Isso aqui tudo em imagem. E aí eu vou voltar aqui em sobreposição de fundo e vou subir para 06. Para a minha... É... Ficar bem legal. Né? O background. Pronto. Se eu vim aqui agora degradê, eu posso colocar um gradiente. É lógico que eu tenho que ir lá embaixo e clicar aqui no clássico em sobreposição para remover aquela película. Tá bom? Aí ficou. Eu coloquei aqui esse cinza para esse outro cinza mais claro. Posso colocar para qualquer cor. É claro que faz sentido, né? Tem que ser uma cor escura. Olha aí. Que legal. Por quê? Porque o texto é claro. Tá bom? E nós temos... Isso aqui é muito simples. Não vou usar a sobreposição porque não faz sentido. E o vídeo? Olha só. Como é que faz para mostrar o vídeo? Eu peguei o vídeo lá do YouTube. Tá vendo aqui, ó? Ele não aceita você hospedar. Ele até aceita. Só que você tem que hospedar e pegar o link. Tá bom? E colocar aqui. Por exemplo. Mídia. E vou subir um vídeo que eu tenho aqui, ó. Ó. Pronto. Eu baixei esse vídeo em resolução muito pequena. 360. Eu clico aqui. Ó. O vídeo já está aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. O URL. Ó. Tá bom? E aí eu venho aqui. Clico aqui na... Para editar aqui o fundo, né? Vou aqui em estilo. E aqui em vez do vídeo do YouTube, vou colocar esse meu vídeo. Olha aí. Já está aí. Ele está um pouco embaçado? Sim. É interessante você deixar ele em baixa resolução. Porque senão fica pesado. Tá bom? E aqui tem algumas informações. Como minutos de início. Eu vou deixar tudo normal, padrão. Porque eu quero aquele início do início mesmo. Tá certo? Reproduzir uma vez? Não. Reproduzir no celular? Não. Modo de privacidade também não. É o seguinte. Você... Por exemplo. Celular. Não é bom ter fundo, né? Reproduzir no celular. Se você marcar, ele também no mobile vai reproduzir. Olha lá. Se você desmarcar, ele soma. Por quê? Aí fica predominante a cor que você colocou aqui, ó. Porque no celular não é bom. Até porque não faz sentido. Olha lá o vídeo passando, ó. Fica sem sentido, né? Reproduzir uma vez? Não. Eu quero que ele fique repetindo. E modo de privacidade? Também não. Que eu acho que é pra não baixar, né? Um fundo alternativo? É uma imagem. Se por acaso não tiver um vídeo ou o navegador não aceitar ali, ele fala essa imagem, substitui o vídeo, caso o vídeo não possa ser carregado por algum motivo. Tá? E você vem aqui e carrega uma imagem. Por exemplo, essa aqui. Se por acaso não puder reproduzir o vídeo, vai carregar a imagem. Tá vendo? Agora se for o vídeo, ó. Aqui se não for o vídeo. E se não tiver imagem, ele vai reproduzir a cor que você escolheu aqui. Olha que legal, hein? Muito legal, né? Aí aqui eu vou voltar pro computador. Ele vai começar a passar o vídeo. Aí pronto. Aí é interessante eu vir aqui na sobreposição e colocar também aquela película. Olha aí. Porque eu tenho que destacar, né? Eu tenho que destacar o texto. Tá bom? Aí 0,9 e o vídeo fica de fundo. Só um vídeozinho bem legal. Por isso que não adianta ser em alta resolução. Tá bom? Voltando aqui pro fundo, nós vamos pro último, que é slide. Quando eu põe slide, eu clico aqui dentro, escolho as imagens, inserir na galeria e ele tá passando. Por que não mostra? Porque aqui é a sobreposição do fundo. Eu estou com degradê. Ah, mas eu queria degradê. Sim. Mas você não pode pôr 0,9, né? Vou botar com 0,6. Dependendo das imagens, porque a imagem foi escura, fica pior, né? Olha aí. Tá com fundo. Tá bom? Bem interessante, né? Eu confesso pra você que eu utilizo bastante com imagem ou somente... Com imagem aqui com sobreposição, né? Ou somente o texto opaco aqui, ó. Fundo. Aí eu venho aqui, ao invés de imagem, eu basta remover a imagem e fica somente o fundo opaco, né? Ou um gradiente. Gradiente também é legal. Não tá mostrando pro cara a sobreposição aqui, ó. Vou tirar a sobreposição. Aí mostra o meu gradiente. Tá certo? Eu tenho um tutorial completo do Elementor, tá? Gratuito também. Pra você aprender não só sobre background, mas sobre tudo que o Elementor disponibiliza. É gratuito, tá bom? E também eu utilizo a hospedagem Rosteja. Você pode perceber que o site, ele flui de uma forma muito boa, né? Não fica travando, carrega legalzinho, mesmo eu editando bastante coisa ali. Por quê? Porque a hospedagem, Lightspeed, foi feita especificamente para blogs e sites WordPress, o que ajuda bastante. Tá certo? Vou deixar o link aqui na descrição. Se você usar o cupom EZAKMOTO, você tem um descontão muito maior ainda. E você ajuda aqui o canal. Tá certo? Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e todos os seus planos. Até a próxima. Tchau, tchau.